E aí pessoal, tudo tranquilo? Como vocês estão? Bom, hoje estamos aqui novamente no Pátio do Barreiro, Pátio FBO, que era da Rede Federal e agora da MRS Logística. Estamos aqui, pois tem várias novidades aqui hoje. Temos aqui as novas AC44i da MRS, Pintura e Renovação, que são 7354 e 7355. E temos também a 7353. Olha as vindo lá, galera. Vamos passar aqui agora, que bacana. Parece que já são elas tracionando, parece que estão fazendo teste nela. Olha que bacana. Aí, olha aí pessoal. Essa aí é nova também. E aí E aí E aí E aí A gente repara que... Mal chegou hoje aqui no Pátio, estão testando elas. Né? Estão indo e voltando. Parece que cada hora é uma. Estão indo e voltando. E aí E aí E aí E aí no canal, depois que você quiser pode assistir mas mais a frente desse vídeo vou colocar o que eu cheguei a registrar dela tracionando né, chegando e outros testes aqui no pátio tá cheio hoje pátio bem cheio pessoal, temos aqui esse trem com FRE esse eu não sei direito se ele tá chegando né, se ele vai pro calcete na praia pedopodo, se já vai tá voltando, temos esse vazio de HAT, esse com certeza já tá voltando né, temos ali um siderúrgico com contêiner, temos aqui também uma dupla de C36 com U23CA ou C26 do TEM tanqueiro, que está lá do Imbiruçu vou mostrar o resultado aqui pra vocês aqui o TEM tanqueiro deve partir pensei que ele ia partir agora porque as máquinas estão ligadas, mas o pessoal me informou que eles custam parte só de noite aí tem esse aqui com os contêineres né e você viu que ele mexeu um pouquinho então manobrando parece e temos aqui cara, uma novidade primeira vez que segunda né, no caso aqui no barreiro que é a SD70ACE a segunda máquina ali não sei se tá dando pra vocês perceberem ela que era da LL agora foi o Progress Rail passou a PMRS ela tá aqui hoje no barreiro primeira vez que ela no barreiro com a pintura da Progress Rail ela pelo que dizem parece que ela teve um problema é no alternador de tração algo do tipo não sou experto no assunto se alguém puder ter informação melhor poder deixar nos comentários aí pra gente aí trouxeram aqui pro barreiro e ela deve seguir pra fábrica da MD ou então pra Porto pra fazer a troca né vamos aguardar torcer também pra se for pro Porto pra vir com a pintura nova né podia, já imaginou ela sair lá 618 com a pintura da MRS já com pegão amarelo ela toda padronizada com aquela com aquela numeração do lado bem grande né ia ser bem interessante aí pessoal quando a gente aguarda você voltar olha o tanqueiro retornando tia cu Olha os testes pessoal, indo e voltando, a fumaça, máquina nova hein? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.